Olá meus amigos, eu sou Raíter Ferreira e apresento o programa Brasil Atual pela web rádio cdkmusic.com.br de segunda a sexta das 22h às 24h estou aqui para convidar vocês meus amigos do Facebook e também vocês meus amigos do Youtube para o show do Theo Azevedo que eu vou apresentar nesta sexta-feira dia 14 a partir das 21h no Hotel San Rafael no centro de São Paulo Hotel San Rafael, lá no Baroche, 150 espero todos vocês lá, até lá e um grande abraço a todos